Por que proibir o consumo de carne de caça? Não será suficiente para evitar o surgimento de outros surtos pandêmicos, como o da Covid-19. Esses e outros assuntos são discutidos nesse artigo, publicado por mim, Michele Jacobi e pelo doutor Ulisses Paulina Albuquerque e pela doutora Ivanida Feitosa, em 2020, na revista Public Health Nutrition. E eu aqui divido com vocês os principais resultados desse paper. Apesar de ainda não termos evidências sobre as fontes intermediárias de origem e transferência do coronavírus para humanos, alguns estudos relacionam a origem proximal do coronavírus com carne de caça, especificamente carne de morcego e pangolins. Isso levantou um debate mundial sobre banir o consumo de carne de caça como um esforço para evitar novas ameaças à saúde global relacionadas com doenças transmitidas por alimentos que têm origem em animais, as famosas doenças zoonóticas. No exato momento em que esse debate mundial começou, eu e meus colegas pensamos que havia alguns pontos cegos na discussão e decidimos colaborar. Nós percebemos que nós poderíamos colaborar com o debate com dois pontos centrais. O primeiro argumento é um argumento relacionado à segurança alimentar e nutricional. Nós debatemos que a perda de acesso à vida selvagem poderia comprometer a situação de segurança alimentar e nutricional de muitas pessoas nos países em desenvolvimento que dependem da carne de caça para subsistência. Nosso segundo argumento tinha a ver com a segurança alimentar. Nós argumentamos que os impactos ambientais gerados pela pecuária industrial são importantes impulsionadores de surtos de doenças zoonóticas de origem alimentar em sistemas alimentares baseados em animais. E que, portanto, proibir o consumo de carne de caça sem modificar esse sistema produtivo pode não ser uma medida efetiva. Vamos aos dois argumentos que eu vou discutir com detalhes com vocês. Nosso primeiro argumento tem a ver com a segurança alimentar e nutricional, que é definida como um estado em que as pessoas têm acesso à alimentação adequada em quantidade suficiente e de qualidade, sem comprometer as demais necessidades básicas e resguardando a diversidade cultural e a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Nós realizamos uma ampla revisão da literatura e, analisando o estado atual das evidências, nós argumentamos que a carne de caça, ela contribui para a segurança alimentar e nutricional de milhões de pessoas em diversos países da África, da Ásia e de alguns países da América Latina. Como isso acontece? Primeiro, melhorando a qualidade das dietas. Um outro exemplo vem de um estudo longitudinal de coorte feito ao longo do tempo. Com 77 crianças pré-adolescentes no Nordeste Rural de Madagascar. Nessa pesquisa, os autores mostraram que consumir mais animais selvagens de caça estava associada a maiores concentrações de hemoglobina. Assim, remover o acesso à vida selvagem induziria um aumento de até 29% no número de crianças com anemia e triplicaria os casos de anemia entre as crianças nas famílias mais pobres. A anemia tem uma relação direta com o baixo desempenho escolar, que se relaciona com a perpetuação do ciclo de pobreza. Outros estudos indicam que os recursos naturais silvestres podem ser centrais para a estratégia de enfrentamento de segurança alimentar e nutricional de órfãos e crianças vulneráveis afetadas pelo HIV e AIDS. Considerando, por exemplo, as necessidades nutricionais elevadas dessas crianças, bem como a situação de pobreza e as doenças às quais elas estão expostas, alguns autores mostram que a carne de caça é a última fonte de proteína alimentar disponível gratuitamente para diversas dessas crianças. Ainda sobre o argumento da segurança alimentar e nutricional, nós temos a questão econômica. A carne de caça, ela representa uma fonte em tempo integral de renda para muitas famílias. Mesmo em casos em que a carne de caça não é a principal fonte de renda, ela pode servir como uma rede de segurança que complementa a renda familiar em tempos difíceis, por exemplo, durante períodos de estiagem, desemprego ou doenças. Ou ainda, ela é uma fonte de dinheiro extra para cobrir necessidades especiais e eventuais, como, por exemplo, comprar material escolar ou cobrir custos de funerais. Um terceiro ponto é a questão cultural. A caça e o consumo da carne de caça estão incorporados em várias comunidades como seu patrimônio cultural, sendo assim uma parte central dos rituais e cerimônias tradicionais. O dilema da adequação cultural, que é um dos princípios da segurança alimentar e nutricional, neste caso, merece ser melhor compreendido para aprimorar a tomada de decisão política. O segundo argumento tem a ver com a segurança alimentar. Segurança alimentar refere-se às condições e práticas que preservam a qualidade dos alimentos para prevenir contaminação e doenças transmitidas por eles. O coronavírus trouxe de volta a agenda o tema do consumo de caça e doenças zoonóticas. Isso é muito importante, porque 3 quartos das doenças infecciosas emergentes em humanos têm origem zoonótica, incluindo, por exemplo, o ebola, o ranta vírus, ou o sars-coronavírus, HIV e influenza. No entanto, a proposta de banir a carne de caça como medida de segurança alimentar não é tão simples quanto parece. Esse argumento é limitado por duas razões principais. Em primeiro lugar, ele não considera que as comunidades rurais e urbanas que vivem na pobreza dependem de carne de caça para sobreviver. Em segundo lugar, ele é construído sobre o preconceito etnocêntrico, que mina a nossa capacidade de analisar o quadro completo. O nosso sistema alimentar industrial intensivo ocidentalizado é uma parte significativa desse problema. Patógenos que nós vemos como novos hoje já existiam na natureza. Só que para que eles consigam encontrar hospedeiros receptivos e contaminar humanos, eles precisam das condições adequadas. A análise das características epidemiológicas de transmissão viral entre humanos e animais mostra que uma série de atividades humanas de alto risco permitiram a disseminação de vírus no passado e que possibilitam a aproximação entre espécies selvagens, animais domesticados e pessoas. Alterações antrópicas no ambiente, ou seja, alterações causadas por seres humanos, tais como o desmatamento, alteram o equilíbrio do ecossistema e aumentam a probabilidade de que vírus encontrem hospedeiros intermediários. O desmatamento, sobretudo nas áreas do Brasil, no caso do Brasil, nas áreas do biomas da floresta amazônica e do cerrado, é promovido pela atividade da pecuária. E os solos descampados e erodidos do pasto têm sido usados para a monocultura de soja, que serve para alimentar o gado. Essa invasão humana em ecossistemas naturais resulta na expansão de ecótolos. O que são ecótolos? Ecótolos são zonas de transição entre áreas ecológicas adjacentes onde as espécies se misturam artificialmente. E esse misturado artificial aumenta a probabilidade da transmissão viral entre humanos e animais. Assim, a expansão das fronteiras agrícolas promove a degradação de habitats e aproxima humanos e hospedeiros intermediários de possíveis patógenos zoonóticos. Assim, as estratégias de conservação ambiental e de saúde pública relativas ao banimento da carne de caça devem abordar a segurança alimentar e nutricional para evitar criar armadilhas de pobreza para famílias vulneráveis. Além disso, o coronavírus pode ser um aviso que indica a necessidade de uma mudança holística e transformadora em nosso sistema alimentar. Essas mudanças devem incluir o desenvolvimento de métodos de produção de alimentos capazes de limitar a degradação ambiental. Finalmente, considerando que os sistemas alimentares de base animal oferecem ameaças significativas à segurança alimentar, indivíduos e governos, especialmente em países desenvolvidos onde há escolha, devem considerar que a redução do consumo de carne pode trazer benefícios tanto à saúde humana como à saúde ambiental. E se você gostou do nosso artigo, você pode fazer a leitura integral do documento. O link está na descrição do vídeo. Obrigada!